Um novo jeito de viver, no antigo terreno do Clube dos Estudantes, um dos melhores bairros de Limeira, Morar Mais. O Morar Mais tem apartamentos de dois e três dormitórios com terraço, suíte e lazer completo. Um verdadeiro condomínio-clube, com piscina, salão de festas, salão de jogos, academia de ginástica, churrasqueira, quadra poliesportiva e campo de futebol gramado. Lazer com muita segurança. Nos apartamentos, aproveitamento total da área. Valorização do espaço com design moderno. Veja só o exemplo deste corredor que pode ser transformado em escritório. Cômodos reversíveis, você adapta de acordo com as suas necessidades. Vista privilegiada de Limeira, acesso super facilitado, com saídas para todos os cantos da cidade. Morar Mais é morar bem em todos os sentidos. Venha conhecer os apartamentos decorados e as facilidades de pagamento. Ligue 34517501. Acesse www.morarmaislineira.com.br Acesse www.morarmaislineira.com.br A CIDADE NO BRASIL